A saúde em Pernambuco é a prova do desgoverno dos últimos anos. É um choque ver teto de hospital caindo, esgoto invadindo corredores, crianças morrendo nas filas e quem deveria tomar conta fingindo que tudo isso é normal. É claro que não é normal. Para consertar o caos, o primeiro passo é botar para funcionar o que já existe. Vamos reformar os seis grandes hospitais. A Restauração, Getúlio Vargas, Agamenon Magalhães, Otávio de Freitas, Barão de Lucena e o Hospital Regional do Agreste, em Caruaru. Também vamos descentralizar a saúde para pôr fim nessa história de quem mora no interior tem que sofrer na boleia de uma ambulância saculejando por quilômetros de estrada para ser atendido no Recife. Vamos construir cinco novos hospitais, inclusive com referência para pessoas com deficiência. Vamos abrir oito maternidades regionais e fazer 12 centros de diagnósticos, um em cada região de Pernambuco, para garantir prevenção e cuidado para quem precisa.